Até loguinho, olha lá, aquilo é teu ou é meu? É que é para mim. Não, é para mim. É que é este festival. Dá lá beijinho aos meninos. Porta-te bem. E tu também. Estrúdios Maria Marques. Então, a idade são 84 anos. 84 anos. Onde nasci é Mora. Nove irmãos. São dois irmãos mais velhos que eu. Tinha de ficar com os meus irmãos mais pequeninos a fazer por eles para a minha mãe andar a trabalhar. Quando o meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Já trabalhava, desde a idade de 10 anos, que eu já trabalhava. Mas ia fazendo sempre por eles, à mesma. E a minha mãe, coitadinha, dizia que era o braço direito dela, porque o meu irmão mais velho foi para a tropa cá e fez o tempo cá e depois foi para Macau. A gente só ganhava sete escudos lá no trabalho, onde eu tinha afetivo, desde a idade de 10 anos até casar com 21. Trabalhava sempre lá naquela casa, ao campo. A mandar arroz, arrancar mato, a juntar o mato para quemarem. Era sechar milho, era plantar arroz. Eu depois era montar, e quando estava pegado o arroz, de se ter disposto, eu depois era montar o arroz. E apanhámos a patata, e sameámos, por ao rego. Não sei se está certo. Estou a dizer as verdades. E como era muito poucochinho, a minha mãe não chegava o dinheiro para a gente comer todos. O que é que eu fazia? Fazia três dias lá na casa do trabalho afetivo, e três dias carregava lenha à cabeça, e tirava a cortiça com uma machada, daqueles paus. Três dias lá a ganhar a sete escudos, três dias a ganhar mais ou menos este dinheiro. Dezoito, dezenove, e na sexta-feira chegou aos vinte. E a minha mãe achava-se melhor que aquele dinheiro, e a lenha fazia jeito para a minha mãe, cozer ou comer para a gente. Era de lume de chão, não havia fogões, ou que se houvessem a minha mãe não podia comprar. Os homens ganhavam a dezessete escudos, naquele tempo. A dezessete, e a gente era a sete escudos. Porque os homens eram homens, e a gente era a mulher, pagavam menos. Pois, a gente enregava o nosso cheiro de sol naquele tempo. E eu ficava toda a tremer, até que a dor me passasse, e depois lá ia eu. Andei três anos a sofrer da barriga. Até que tive que ir para Lisboa, ser operada, aquela nascida. Tive quatro semanas no hospital em Mora, e depois tive outras quatro no hospital em Lisboa, de São José, no hospital de São José, que me fazeram a operação. Mas fui sempre muito bem recomendada pelos patrões onde trabalhava. Criada dela, é que me ia ver todos os dias, porque a minha mãe nem sabia onde era Lisboa, nem tinha dinheiro para me ir e ver. é que isso é que se diz. E que me procuraram de onde eu era. E eu disse que era demora. Até isso é, conselhei. Ah, isso é que eu não sei. porque antes não falavam em conselhos à gente, e os pais não calhavam, ou se falavam à gente não ligava a essa razão. Era por cartas. Naquele tempo era por cartas. E eu depois me mandava ler a uma colega do hospital para me ler a carta do que a minha mãe me mandava dizer, onde ela me mandava dizer olha cá tens o teu jardinzinho com flores, que dispunha flores assim na barra da casa, como é assim aqui? Dispunha flores, e a minha mãe me mandava dizer que as flores estavam bonitas. Era assim. E eu tinha saudades dos meus irmãos. E quando estava lá em mora, eles todos iam me ver ao hospital lá em mora, porque era perto, mais ou menos, da casa, igual a Lisboa, não. Arthur Simão Marques. Conhecemos, quando ele começou, e se a far lá, na casa onde eu trabalhava todo o ano, essa minha irmã, que está no lar, ia-me a apertar na cefa. E o meu marido andava lá junto à gente, também a cefai. E ele via que era mais nova do que ela, e ela ia-me a apertar. E ficou com aquele sentido, ter dó de mim. E eu depois, quando ele passava lá para a casa da minha mãe, pensava a andar aqui, se calhar que era a minha irmã. Pensava, no fim do resto, era para vir. e na véspera que eu estava para a balar, para ir fazer a operação, houve um baile lá na casa de uma vizinha minha. Antes faziam um baile nas casas, que eram grandes, e eu depois as raparigas iam, os rapazes iam convidar as raparigas. Se os pais dessem a autorização, elas iam à dança. Se não dessem, a gente não ia. Quer dizer, que a minha mãe deixou-me ir, porque a minha sogra me foi lá buscar, à casa da minha mãe. Porque o meu pai tinha morrido há dois ou três anos, e a minha mãe não ia com a gente ao baile, porque as mães iam sempre guardar as filhas. Ele foi dançar comigo, e disse, sim ou não? Está bem. Mas eu nem fazia caso, se pensava que era mentira. Mas não. Respeitou-me sempre, e respeitou a minha mãe, do meu irmão estar lá, mais velho, lá longe. E a minha mãe, para ele falar comigo lá à casa, escreveu ao meu irmão mais velho o que se passava, que era para quando ele viesse, não ralhar com a minha mãe. Às vezes podia nadar certo, e depois a minha mãe é que ouvia o meu irmão. E a minha mãe, coitadinha, falou para mim, com o meu irmão, se se dava autorização, que o Arthur fosse falar lá comigo à casa. Está bem. Quando o meu irmão até veio, já estava casada. E quando saí da casa da minha mãe, é para casar, não, não quero, para mim, não, não. Não queria ir assim. E então fui, como devia de ser, vestida até ao resto do chão, e veio com a carinha tapada, e o meu irmão é que me levou a casar. E os meus irmãos, cada um estava à mesa posta, e os pratos, eles, cada um comia uma colher de comida, e viravam-se para trás a chorar, das tuas, a balar, dos deixar. que ainda hoje, ainda hoje têm um carinho por mim. Quando trazem nos filhos, dizem assim, ó filho, dá lá um beijinho à mãe seca do pai. Trabalhámos por várias, nas modas do arroz, em Elvas, aqui também, por conta do Samuel, aqui, viemos também para aqui trabalhar, a seguir quase ao casamento, da gente ter casado, viemos trabalhar, porque se ganhava mais do que lá, onde a gente trabalhava todo o ano. E tive filhos. O primeiro veio, como já lhe disse, veio de natureza, sair fora. Não sei se foi de lavar a cabeça com água fria, e estar dentro da água que estava a correr, e a gente a lavar a roupa, que andámos de contrato, assim com aquilo. Eu pus dentro de um lenço da soária, e eu mostrei à minha cunhada, irmã do meu marido, que era o marido dela, que era o capataz, e ela viu, e na experiência dela, disse-me que era um menino. Custou muito ficar sem aquela menina. Era também uma menina. e era de tempo. E o médico foi lá umas poucas de vezes, umas três ou quatro vezes, a casa, nem me levaram para o hospital, nem nada, se fosse hoje, até não era secorrida logo para o hospital. Foi sofrer. Foi sofrer. E ajudou a tirarem, a tirarem, e fiquei toda doída, há alguns nove dias, que nem podia assentar na cama, sequer. Fiquei doída. E ele, vá a perigo, faz força, faz força que tem de ir para Lisboa. Não houve solução nenhuma. Fiquei sem ela. E eu depois, a seguir, ao fim de três meses, parece, arranjámos a minha Maria Zé, que o meu marido já andava aborcido, que não tínhamos sorte em ter filhos. E o meu marido tinha sempre muita fé, e assim, coisas, quando estava no mês da espera, eu caminhava, mas o meu marido, e ir jantar lá, da minha mãe, mas ele levava o comezinho já feito, da minha casa, não explorava a minha mãe, tinha os meus irmãos, coitadinhos, descusava de ir lá comer o Partido de Siá, e eles nem. Quando eles estavam a jogar às cartas, eu estava na roda do lume, mas a minha mãe, e sentia uma dor na barriga. Digo, põe a minha mãe, ai mãe, que me deram que eu tivesse o que era que fosse, que eu dava sem escudo à Senhora do Castelo, que era lá em Cruz, que é a Nossa Senhora do Castelo, chama a gente. E então, ou o que fosse por prometer, ou por o que fosse, começou a dor a chegar mais, e o meu marido, e a minha mãe correu à bacia a lavar-me os pés, a lavar-me logo os pés. E o meu marido, viu a minha mãe a levantar-se, que ele estava a jogar às cartas com os meus irmãos lá na cozinha, disse, então, o que é que se passa, o que é que se passa? Olha, tens de ir chamar a comadazazinha. E ela foi, ele correu a chamar a comadazazinha, que namorava muito longe da gente, e correu à nossa casa, da gente, pescar um livrozinho, que era o livro das mulheres de parto, para terem boa hora, meteu debaixo da travesseira, até não nasce logo a menina, fica-se sempre com aquela, que aquela impressão fosse o que fosse, tive boa hora ter esta filha. O que faço hoje? Ainda cuidei no quintal, alguma coisa que eu possa, raspar-me as ervas, semia um bocadinho de favas, semia um bocadinho de couve, plantadas ali adiante da porta, e ainda vou fazendo qualquer coisa de casa, e podes cair, e ninguém te vê, e daqui e de além, estão sempre em cuidados comigo. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.